E aí galera, seja bem-vindo ou sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Como é a Pesca, hoje aqui no famoso OTP, OTPokémon, eu amo pescar aqui, amo pescar aqui, eu vou contar tudo que eu descobri pra vocês, beleza? Fica aí! E aí, acordou com sorte? Então bora pro Tibia Blackjack usar essa sorte pra ganhar umas Tibia Coins, adivinha o boss, sports bet, roleta, corrida do dragão, loteria, poker, coin flip, mano tem mais de 10 jogos pra você se divertir apostando sempre com responsabilidade hein? Bora lá conhecer o TBJ, link na descrição do vídeo Tibia Coins baratinhas e com entrega super rápida pra você colocar sua premium account no char ou pra vender as Tibia Coins no market e ficar com grana infinita pra gastar nas suas hunts, é lá no site do Moedas, link na descrição do vídeo, bora conhecer o Moedas, mano! Sabe aquele item raro que todo tibiano grita quando dropa de boss? Pois então, você pode comprar, vender e descobrir o preço desse monte de item lindo no site tibiatrade.gg, bora lá conhecer, mano! Tamo de volta, tamo de volta e vamos logo falar sobre a pesca. Aqui a pesca funciona de uma maneira muito simples, ó, o meu mouse tá aqui no meio, ó, eu vou empurrar ele lá pra direita, cheguei aqui no meu inventário, beleza? Aí tem aqui, ó, Old Rod, que é a vara de pesca véia, a gente começa com ela por padrão e você pode fazer umas quests pra ganhar esta aqui, a Good Rod, a vara boa, que é claro, vai pescar mais Pokémon diferente, Pokémon mais legal E aí a gente tem por último a Super Rod, que vai pescar Pokémon mais legal ainda, e além disso, com esta aqui, você tem a chance de de vez em quando pescar não um, mas dois Pokémon ao mesmo tempo em uma puxada, tá ligado? É o máximo que a gente consegue aqui no Old Pokémon, pescar dois Pokémon de uma vez. Vou pescar um pouquinho com ela pra você ver a velocidade do bagulho. E aí mostra, olha só, temos aqui o nosso, nossa bagacinha da pesca. Aqui no Old Pokémon só tem que clicar pra pescar e já era, ó, ele sai pescando sozinho, sai pescando por conta própria. Puta merda, tomei a desgraceira, fiquei dormindo. E aí é isso, ó, tu vai apertando os botãozinhos igual mania com M1, M2, M3, M4, e o bicho vai atacando os poderzinhos. O cooldown aqui dos bagulho é super rápido, é uma das coisas mais legais que tem no Old Pokémon, é justamente isso, é a velocidade dos ataques pra eles voltarem. É bem diferente do que a gente tá acostumado, por exemplo, com a PXG, beleza? Bom, isso mostrado, eu quero ver se ele cata, se ele puxa dois desgraçados de uma vez. Puxou só um? Tá! Vou pausar aqui um pouquinho a pesca pra falar um pouquinho mais. Bom, tem aqui o meu nível de pesca, 80, meu nível de pesca não é 80, na verdade ele é um pouquinho menos, por causa desses bagulho verde aqui, ó, se chama Poké Block. Esses Poké Block são tipo as isca de pesca aqui do Old Pokémon, e aí com eles você consegue fazer umas coisas diferentes na sua pesca, beleza? Esse aqui, por exemplo, faz você pescar Pokémon mais rápido, e também você aumenta um pouquinho o seu nível de pesca, ó. Tá vendo aqui, ó, que aumentou um pouquinho, tem até uma barrinha verde pra mostrar. O meu nível de pesca é 70 e algum caraca, alguma coisa assim. E aí ele fica 80, graças ao boostzinho disso aqui, beleza? É, você tem aqui embaixo essa coisinha amarela, que é, vamos dizer, o bagulho pra você pegar a Pokémon, conforme ela vai subindo, tem mais chance do seu Pokémon aparecer. Quer ver, ó, vou dar play, fica vendo que ela vai subindinho, toda vez que ela vai subindinho, é porque você tem a chance aí de fazer os Pokémon vim vim. É alguma coisa assim, né? Enfim, tá de boa, tá de boa, ó lá, tá vendo? Pescou o Pokémon, ela desce, pescou o Pokémon, ela desce, pescou o Pokémon, ela desce. E assim vai indo, sempre que ela vai subindo, vai tendo mais chance de pescar, assim que aparece, ela desce de novo. Bom, enfim, isso posto, isso colocado, vamos à parte de cima, aqui é os Poké Block, você compra de NPC, o Poké Block marrom, que é o mais podrinho, ou você compra de players diferente, que são feitos com berry, sabe berry as frutinhas? Pra fazer uma berry, você dropa de Pokémon essas sementinhas, ó, tipo essa, o Iki Seed, se eu não me engano essa, dropa de Tentacool, por exemplo. E aí você usa um berry pot, um pote de frutinha, e enfia essa bagaça dentro e vral, ela vira uma berry. Aí tem uma outra maquininha no jogo, que você enfia a berry, e elas viram essas iscas de pesca, que é os Poké Block, beleza? Tem um monte de Poké Block diferente, eles variam de acordo com a cor das frutinhas que você fizer, tá de boa. Isso aí você estuda depois na Wiki, entra na Wiki da internet e você consegue descobrir. O que tem de muito importante pra eu te contar sobre a pesca? Você tem essa aqui, ó, a estamina, de 3 horas diárias no máximo que você pode pôr de estamina. Enquanto você vai pescando, de vez em quando aparece uma coisinha pra você fazer um quebra-cabeça troncho, que é o anti-bote do jogo, né? Que é pra galera não ficar de macro pescando, não ficar de bote pescando. Aí é só você aceitar os bagulhos, lá já era, que é igual sempre, conforme o seu nível de pesca é maior, vem Pokémon melhor, vem Pokémon mais forte pra você derrotar. E é extremamente importante isso, porque Pokémon mais forte, é claro, dá mais loot, dá mais XP, tem mais chance de dropar umas coisas legais. E aqui no Hot Pokémon, você pesca bicho diferente de acordo com o local que você está. Eu tô em canto, né? Eu tô em canto. Eu tô aqui em Saffron, ó. Então se você for pra outro continente, você vai pescar Pokémon diferente, estando em outro continente. Não necessariamente os Pokémon são exatamente lá de outro continente, não é bem assim a organização, é meio misturadinho, mas isso você também consegue ter a informação lá na Wiki. Porque aqui também nem eu faço a menor ideia, eu só vou pescando em qualquer lugar e pronto, que se dane. Bom, não tá aparecendo o bagulho da pesca pra mim, eu quero que apareça o... Como é que fala? O... O bagulhozinho pra gente fazer o quebra-cabeça, mas que se dane. Quando aparecer é só você clicar nos pares e pronto, ele vai embora. Muito importante, a gente ganha bastante XP. Você vai coletando o lucro, os itens dos bichinhos e você vai ganhando certo lucro, vendendo depois no NPC. E aqui no Hot Pokémon a gente tem uma coisa gostosa que são os TMs. O TM você acessa aqui, ó, o meu mouse indo do meio pra esquerda. Nesse CDzinho, você consegue trocar os itens, os ataques que você tem por TM. Por exemplo, esse aqui, ó, Struggle Bug. Eu consigo colocar ele no lugar do Slash e aí eu uso ele em vez do Slash no meu bagulho, tá ligado? Esses aqui, ó, que tá escrito TM, são TMs que eu tô usando. Igual o Rust, que é a minha cura. O Safeguard, que é super importante pra você não ficar tomando Paralize e Confusão e essas coisas, tá ligado? Super importante pra pesca. Outra coisa legal que a gente tem, se você usar a Pokédex no seu Pokémon, eu tenho aqui no meu... É, na minha Hot Key, mas você pode ver aqui na direita, ó, o meu mouse indo pra direita. Aqui, ó, Pokédex. Clicando no seu Pokémon, Pokémon bacana pra pescar, aqueles que tem uma Speed alta, uma velocidade alta. Isso faz o cooldown dos ataques voltar rapidinho. E ele tem que conseguir aprender também isso aqui, ó, o Safeguard. Como eu expliquei, pra você não ficar tomando Confusion toda hora, tá ligado? E alguma cura. A cura que a gente tem no bicho aqui, ó, no meu Scyther, ela vem de TM, é o Rust. Como que eu consigo TM? Derrotando bichinho, tem umas quests. Esse aqui, por exemplo, que é o Safeguard. Você pega nível 100, numa questzinha super simples, super tranquila. Esse aqui você dropa de Pidiot, ou você pode comprar, super tranquilo. O mais importante é, essas varas de pescar, o meu mouse indo lá pra direita, essas varas de pescar diferente. Você pega fazendo quest. O TM você pode comprar dos outros, ou dropa de uns Pokémon específicos. Tudo isso você acha na internet, fácil procurando no Google. E uma outra coisa que pode ser importante para a sua pesca, vou usar a Pokédex de novo no bicho. Tá aqui, ó, nesse bagulho vermelhinho. A enciclopédia de Pokémon. Isso. Igual a do Tibia. A gente tem umas habilidades que você consegue comprar com um pontinho de enciclopédia. Pra ganhar um pontinho de enciclopédia, um pontinho de bestiário, você tem que fazer algumas coisinhas. Por exemplo, derrotar Pokémon. Cada Pokémon que você derrota, quando você juntar a quantidade aqui necessária. Por exemplo, de Scyther, que é 5 mil, você ganha uma quantidade de pontinhos. Ou, de captura eles, você também ganha uma quantidade de pontinhos. Eu já tenho 200. Ó, apareceu o bagulho da pesca. E eu nem tô pescando, hein? Tá pausado. Slowpoke. Slowpoke. Magby. Magby. Seu, seu. Pronto. Aí você pode pescar de novo. Você volta a controlar o bagulho. Deixa eu voltar lá. Por que que é importante o bestiário aqui, a enciclopédia de Pokémon? Porque você pode liberar, ó, umas passivas neles, tá ligado? Umas habilidades neles. Por exemplo, essa Sworn. A cada 3% de vida que Pokémon perde, aumenta em 2% o dano. Legal, legal. Não serve tanto pra pesca. Technician. Aumente em 30% o dano de moves com power menor ou igual a 60. Isso talvez seja útil também. Então tem alguns Pokémon que tem umas habilidades que você libera aqui, que são úteis pra pesca. Tipo, faz você se curar, alguma coisa assim, tá ligado? Se eu não me engano, a Jinx tem uma habilidade legal. Deixa eu ver aqui, ó. Uh, eu não tinha nem Dex nela. Olha que legal. Vamos lá. Dry Skin. O dano de fogo sofrido é aumentado em 20%. O dano de água se transforma em cura. Olha que coisa boa pra pescar. Olha a passiva dela, que legal. O dano de água se transforma em cura. Ou seja, você tá pescando Pokémonzinho de água, eles vão te curar com um golpe de água em vez de dar dano. Olha que legal. Mas vamos falar sobre a pesca em si. Mano, é uma delícia pescar aqui, velho. Putz grilo. Você clica aqui, ó. Pra pescar, né? Clica lá. Pronto. Mano, é só esperar. Olha minhas mãos aqui, ó. Os bichinhos vão vir sozinho. 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 Você não tem que clicar. Quando borbulha. Quando faz o seu quê. Olha lá, os bichos vêm sozinho. Deixa eu matar eles, senão eu vou de valo. Olha lá, o desgramado já me deixou confuso. O desgramamento me deixou todo cagado, todo confuso. Então, é muito legal a pesca aqui. Ela é muito divertida. Ela tá meio nerfadinha, meio nerfadinha. Ela já foi bem mais forte. Bem mais roubada. Hoje em dia ela tá marromeno, meio bom e meio ruim, tudo junto. Mas, ainda é extremamente divertido. Para Pokémon da desgraça. Deixa eu enfiar o meu de volta no lugar. Aí, pronto. Super divertidinho. Você consegue realmente fazer uma XP legal. Se você for... Olha lá, veio dois bichos de uma vez. Esses dois aqui vieram junto. Olha que legal. Você consegue fazer uma XP muito bacana. Você consegue ficar sozinho de boa. Porque não fica ninguém aqui te atrapalhando. Aqui não tem KS na pesca. Os Pokémon que você pesca. Os outros só pode bater neles. Depois de tipo 30 segundos, alguma coisa assim. É super tranquilo. Você fica numa boa fazendo sua XPzinha. Olha o tanto de bicho que aparece. Eu mato um, já aparece outro, mano. Eu mato um, já aparece outro. O negócio é muito rápido. Tem uns Pokémon. Por exemplo, esse Huntail. Que vale a pena você tentar capturar. Aí, caso você capture. Eles valem uma boa grana no NPC. E você consegue fazer um lucrinho com isso também. Tem um monte de coisa legal. Para mais vídeos de pesca. De Odd Pokémon. Que é o meu jogo favorito para pescar. É o top 1 Pokétiber que eu tenho para pescar. Com certeza é muito divertido. Só você olhar aí no canal. E a graça do Odd Pokémon. É você ir. Meu Deus do céu. Pera aí. Tem muito Pokémon vindo. Vou dar pausa um segundinho. É você ir farmando dinheirinhos. Para fazer o seu Pokémon virar Shiny. Como que você faz isso? Vou te mostrar uma Pokédex. Tem aqui Evolution. Dá para ler. Seis Shiny Stones. Você consegue comprar essas Shiny Stones. Por dinheiro normal, né? No market do jogo. Ou você compra de player. E é a coisa mais legal, mano. É você ficar fazendo os Pokémon virar Shiny. Tá ligado? Muito maneiro. Muito maneiro. Vamos. Vou juntar dinheiro aqui. Para fazer meus Pokémon virar Shiny. Super divertido. Última coisa que eu quero te falar. Eu só consigo te mostrar com a ajuda deste aqui. É que aqui no Odd Pokémon também. Uma coisa que pode ser legal para a sua pesca. É os held itens. Os held itens. Os held itens daqui do Odd Pokémon. É diferente da PXG. Aqui o que a gente tem. São. É. Uns bagulho diferentes. Uns itens diferentes. Por exemplo. Esse bichinho Gourgeist. O meu ele tem. Held itens. Leftovers. O que é o Leftovers? Dá uma olhada aqui na direita. Essa maçãzinha. É o Leftovers. O que isso faz? O dano que eu tomo do meu Pokémon. Ele reala um pouquinho. Se quiser. Dá uma olhada aqui em cima. Na esquerda. Tem o HP do meu Pokémon. 94%. 95%. 95%. 97%. Ele se cura sozinho. Olha lá. Já está em 100%. Vai tomar mais dano. Fica vendo. Vamos. Apanha bicho. Apanha. Apanhou. 99%. 95%. 96%. 97%. Ele se cura sozinho. Então. Tem vários held items. Vários itens. Que você consegue fazer o seu Pokémon. Ficar segurando. E é claro. Desses vários. Alguns deles. Obviamente. Assim como este. Podem ser legais. Para a sua pesca. Beleza? Eu acho que é esse. O principal aqui. Eu acho super confortável. Super gostoso. Ficar pescando no Hot Pokémon. Porque você não faz nada. Além de ficar. Tic. 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 Batendo nos. Nos seus. Ataquezinhos. Para eles saírem. Espera eles voltarem. E aperta tudo de novo. Tic. 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 E ele mata os bichinhos tudo. Pô mano. É muito divertido fazer isso. Você não precisa ficar clicando. Para jogar a vara. Clica de novo. Para puxar. Aí clica. Ah não. Aqui é rapidinho. Aqui é dois peidos. Rapidão. Você usa as coisinhas. Espero que tenha gostado. Eu te aconselho. Se você gosta de pesca. A pesca daqui. É muito legal. O jogo em si. Eu não entendo mais nada. Além dele. Eu só venho para cá. Para pescar. Não faço mais nada. Então se você quiser brincar. De pescar aqui também. Vem. Que é divertido. Pescar no Hot Pokémon. Ou no OTP. Se você quiser chamar pela si. Tamo junto. Até o próximo vídeo da série. De como é a pesca. E. Falou.